Música Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao programa GENUIS, nós de GENUIS, segundo bloco, aí hoje dia 17 de fevereiro, aí estamos ao vivo nesse momento para todo o planeta e queremos dizer para você que temos nesse segundo bloco muitas notícias interessantes como, por exemplo, o horário de verão que terminou a meia-noite desse sábado também. Vamos comentar aí um pouquinho a respeito do que aconteceu com essa queda de um meteoro na Rússia. Vocês já devem ter ouvido muitas versões a respeito e vai ouvir mais uma aqui no programa Navarro GENUIS. E também, é, vamos comentar um pouquinho sobre o partido, é, partido do movimento dos bandidos. Vamos repetir, partido do movimento dos bandidos. É, como é de hoje, uma mosca azul comentou a respeito dessa série de atentados, de que isso não é propriamente uma iniciativa dos bandidos, né, de Santa Catarina. E sim, do partido do movimento dos bandidos para desestabilizar este governo que aí está. Será? Será? É, eu vou. Eu conversei com pessoas que me conheceram, praticamente me conheceram, nesta manhã de domingo, hoje dia 17 de fevereiro, onde você também vai acompanhar, é a previsão do tempo. Eu sou o James Claus e vou com você até as 15 horas, ao vivo, aqui no programa Mais de Janeiro. Vamos iniciando aí falando sobre o horário de verão que terminou a meia-noite deste sábado, ontem, portanto, dia 16 de fevereiro. As lojas foram atrasadas, né, em uma hora, em estados das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, né, Centro-Oeste. A meia-noite do sábado chegou ao fim o horário de verão, né, com as regiões que eu citei, né, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né. Esse horário de verão que iniciou no dia 21 de outubro, né, em 2012, do ano passado, portanto, e teve aí como objetivo, né, reduzir o consumo de energia elétrica no Brasil, né, principalmente aí nos horários de pico, que são das 18h às 21h. Olha, por gentileza, ela poderia subir a PP. Olha, outra, outra, outro passo que está aí circulando a web, a internet, as televisões do Brasil, né, eu não sei o que você já viu, que já ouviu falar nesse domingo a respeito do meteoro, né, que caiu na Rússia e sobre o asteroide que passou raspando, passou raspando pela terra, né, e é um céu que assusta, né, tem gente que fica assustada, né. Aí, meu Deus do céu, acho que eu vou correr para a igreja, vem cá, meu filho. Você saiu correndo para a igreja, hein, vem cá, vem cá, diga boa noite aos ambientes que vocês não querem falar, pegou a shloida, botou a cola para o lugar, né, vai passar para baixo, pode passar. Vou pegar ele com esse cabelo, é, tá legal, ó, essa aqui é o cabelo de pomoia, né, mostra o cabelozinho, tá, tá, cabelozinho, né, tá virado em polvo. Mas olha só, hein, este, este fato que aconteceu na manhã de sexta-feira não era um míssil, não era uma bomba, né, não era um avião supersônico, era assim uma bola de fogo que rasgou o céu gelado da Sibéria lá na Rússia, né, e que ao explodir na atmosfera, né, ele não chegou a tocar o solo, ele explodiu na atmosfera. Mas o deslocamento de ar, né, acabou aí deixando cerca de mil pessoas feridas. Mas como é que, mas como assim, o troço explodiu no ar e o quê? Vou pedaço de pedra? Não, não vou pedaço de pedra. Ninguém, ninguém relatado até este momento, né, ninguém foi atingido por pedaço de pedra, por pedaço de meteoro. O que aconteceu foi o seguinte, quando o meteoro atingiu a atmosfera e um brilho intenso, e um rastro de fumaça apareceram no céu, a curiosidade, inerente, né, inerente ao ser humano, as pessoas correram para as janelas, né, e a maioria dos feridos estavam em escritórios e em prédios, né, todo mundo correu para olhar, cara coladinha no vidro da janela, e quando explodiu o deslocamento do ar, explodiu também as janelas e os estilhaços das vidraças, estilhaços de vidro, estes sim feriram mais de mil pessoas, né, era o meteoro, era o meteoro, não era o lance de Santana, né, era o meteoro, o maior a atingir a Terra em um século. Jamais a história registrou, a história da astronomia registrou uma aproximação de um corpo celeste dessa magnitude nestes últimos cem anos. E aí, horas depois, um outro objeto do espaço, viu meu filho? Olha só, hein, outro objeto do espaço, esse sim, com potencial de destruir uma metrópole do tamanho de Jandil, uma metrópole do tamanho de São Paulo, provocar um grande estrago em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou em Curitiba, né, cidades com mais de um milhão de habitantes, este, este, né, objeto do espaço, uma rocha com potencial para destruir uma metrópole deixou astrônomos do mundo todo, né, de telescópios e olhos arregalados, né, embora a gente tivesse previsto, né, e sendo monitorado, o asteroide 2012-DA14 passou raspando, né, em revidas astronômicas, às 17 horas e 25, 5 horas da tarde e 25 minutos da sexta-feira, horário de Brasília, né, e seguiu sua órbita pelo sistema solar. Foi a maior aproximação já registrada. Apesar da coincidência, né, dizem os cientistas que os fragmentos que abalaram a Rússia e o asteroide que não atingiu o planeta, senão não estaria aqui falando, né, de repente, dependendo de onde pegasse, é, por detalhe, não são eventos relacionados, dizem os cientistas. Eu digo que essa é uma afirmação errada, e eu digo, eu digo que isso é uma afirmação errada, porque esses podem sim ser fragmentos. Você, meu caro amigo internauta, é, sabe quantos anos o nosso planeta tem? 4 bilhões de anos, e fomos formados de um grande cataclisma universal. Então existem muitos restos, né, de rochas, né, circulando por aí, né, circulando por aí. Muitos deles vão atingir. Agora, eu acho errado dizer que o asteroide, o meteoro, não, não tem nada a ver. Como não? A narradeira, né, não posso dizer que tem, mas não se pode dizer que não tem. Eu penso assim, eu penso assim. Portanto, eu não digo que tem, mas eu acho errado afirmar que, quem afirma que não tem a ver com o meteoro que passou raspando na Terra. Apesar de toda essa coincidência aí, né, meu Deus do céu, né. A NASA, os especialistas da NASA, é, dos institutos de pesquisa de várias partes do mundo, aliás, quem identificou, né, quem identificou isso aí, né, foi um laboratório de observação da Espanha, né, enquanto os cancãs, né, áudio, os bons da boca aí, são cientistas da NASA, não sabiam disso aí, não, não sabiam, não sabiam, não alertaram, não, não deflagraram uma informação a respeito, e, aliás, ficaram assustados quando passou, né, quando o pessoal lá do observatório da Espanha informou, eles ficaram, é, nossa, foram surpreendidos praticamente, né. Então, aí é o que eu digo, né, cuidado, cara amigo do programa Norte de Minha, cuidado com as informações, crianças, cuidado com as informações fornecidas por um país que se chama e que se acha o xerife do mundo. o nome desse país é United States of America, Estados Unidos, EUA, USA, tá. Muito cuidado, muito cuidado, porque a propaganda dos americanos, as informações dos americanos, tá, e agora eu não tô aqui fazendo um comentário, eu vou aqui colocar fatos históricos, né, do que aconteceu no Vietnã, né, foram escurraçados do Vietnã, né, não ganharam a guerra no Vietnã, foram escurraçados do Vietnã, né, jogaram helicóptero no mar, fizeram o Diabo a Quarto, né, e o cinema, a mídia americana, no entanto, diz que eles foram, né, não diz que foram vencedores, mas coloca uma situação de vencedores, entende, uma situação de vencedores, né, esse mesmo país, os Estados Unidos, que acusaram, constataram, né, ilegalmente, de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, e essas armas, nunca, essas provas, nunca foram apresentadas, se enforcaram inclusive o Saddam, não sei, né, não que eles fossem um santo também, outro canalha, né, outro canalha, né, tá, mas nunca essas armas de destruição em massa, houve uma comprovação da existência delas, né, Esse mesmo país a que me refiro agora, os Estados Unidos da América, foram os mesmos que covardemente, que covardemente jogaram uma bomba, e não foi uma só, uma bomba atômica, tá, esses que acusaram de países como o Iraque, de armas de destruição em massa, jogaram, nos idos de 45, uma bomba na cabeça inocente do povo de Nagasaki, da cidade de Nagasaki, no Japão, Nagasaki, uma metrópole japonesa, e de Hiroshima, logo na sequência, Nagasaki e Hiroshima, tá, provocando, aí sim, um genocídio, tá, e esse pessoal que se diz xerife do mundo, tá, esses assassinos históricos, e não é, não é interpretação, mas subjeção minha, enquanto apresentador do programa Nágio Henrique, eu que tenho o nome de americano, James, meu filho tem nome também, Jim, porque temos aqui sim, uma missão, nesse planeta, tá, uma delas é esclarecer a vocês, de que a propaganda enganosa, as mentiras clássicas da televisão, tá, aí, é, é, protagonizadas pelos Estados Unidos da América, tá, depois de provocarem morte no mundo, tá, agora, simplesmente negligenciaram a aproximação deste meteoro, né, acabou caindo pedaços lá na Rússia, né, que estavam aí, circulando pelo espaço, e este mesmo país em crise moral, né, porque quem tanto pregou a moral, né, quem tanto pregou a moral, já mostra pelos fatores históricos que não tem muita moral, não, a mentira, a mentira clássica dos americanos continua, muito cuidado, muito cuidado ao ouvirem as mentiras clássicas dos Estados Unidos da América, e que vai me cortar? Ah, tá. É, inclusive eu estou falando numa, numa plataforma americana aqui, enquanto eu estou mexendo, eu falo, beleza, beleza. Só quero ver, amanhã vamos fazer restrição. É, amanhã também, amanhã é outro dia, né, amanhã é outro dia, eu estou me vendo hoje, amanhã é outro dia. Fala para o Jame, também falou que também o Napalm, no Vietnã. Napalm, Napalm, sei, o agente laranja, a carnificina, a carnificina, protagonizada por este povo, né, não vamos longe, meus amigos de São Paulo, não vamos longe, meus amigos de São Paulo, os presos políticos, hein, que sumiram do estado de São Paulo, durante a perseguição, durante a ditadura, né, dos anos 70, ah, só sabe quem sentiu na carne, só sabe quem sentiu na carne, quem teve um parente, um amigo que sumiu, né, que sumiu, este estado, sabe quem patrocinou, sabe quem, que patrocinou, toda essa perseguição, aqui no Brasil, ah, acertou, ganhou o prêmio, Estados Unidos da América, pô, mas esse cara tem alguma coisa contra os Estados Unidos, esse cara é comunista, não, 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 eu não sou simpatizante do comunismo, eu não sou simpatizante do socialismo, tá certo, eu sou sim um anarquista, deixo de ser um anarquista, a partir do momento que alguém me prove, que o homem pode mandar no homem, porque, eu, penso que, o universo, somos todos, somos todos, tá certo, e a partir do momento, que uma pessoa, passa a mandar, teria que, né, ai, mas ele é um santo, né, o Papa era santo, é, promulgou, foi promulgado lá como santo, renunciou, né, não aguentou tanta demagogia, lá dentro da igreja católica, né, cala-te de boca, cala-te de boca, já mexeu com os americanos, agora vai cutucar os católicos também, ó, vejo, falando nisso, até você tinha feito uma pergunta, para a Santa, lá da Alemanha, e ela respondeu aqui, sobre a questão do meteorito, lá na Alemanha, ela está brava comigo, que eu dei os pôr, né, e me mandar um link do Terra, não, o Terra eu vejo aqui, né, me desculpa, mas, ó, que já tem a mensagem do Yuskir, tá, é, está falando em inglês, aleijando, você está sendo cortado, porque você está falando, mal do americano, né, ah, a Emane, 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 deixa eu ver se eu corto fora, é, voltando ao assunto do meteorito, lá na Alemanha, os alemães ficavam o tempo inteiro, dentro do relógio, esperando a bendita hora, tá, parece que lá, era 20 horas, que o meteorito ia passar, o próximo tempo, meteorito é quando toca o sol, meteoro, certo, meteoro, só que não é divulgado, e cai em áreas pouco habitáveis, por exemplo, ela diz, o lago de Garda, na Itália, inclusive, ela mandou, imagens pra gente, no outro dia, a gente mostra de novo, né, o lago de Garda, na Itália, se formou, devido a um desses meteoritos, ter caído lá. Ah, é mesmo, olha, eu não sabia disso, hein, olha, obrigado aí, a santa brasileira, que está lá, morando na Alemanha, há quase 10 anos, olha, que bacana, que informação bacana, diz que lá no lago de Garda, ela fez uma cratera de 350 metros de profundidade, isso há muitos e muitos anos atrás, o lago de Garda, na Itália, olha só, não sabia, show, né, não sabia, muito bom, é esse o objetivo do programa, na santa, é muito bem informada, é, 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 a gente, às vezes, dá umas pegadas à porta aqui, mas é, é isso aí mesmo, é esse o objetivo, do programa, nós de Joinville, então, tá certo, é, não, 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 volta mais nada a falar aí, sobre o papo, eu quero falar agora, sobre o tempo, que é, aqui, na região norte, nordeste, do estado de Santa Catarina, vai se comportar, da seguinte forma, é, na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, teremos o tempo abafado, aqui na cidade de Joinville, as temperaturas vão oscilar, entre 21 e 34 graus, bastante calor, portanto, no dia de manhã, é, um dia em que o sol vai aparecer, e pancadas de chuva, mais ao final, atenção, caloroso, meninas, que forem à faculdade, é, vai, vai para esse, que se traje assim, já bem curtinho, porque vão se molhar, terça-feira, dia 19, é, o tempo vai permanecer abafado, mas um pouquinho mais fresco, as temperaturas vão oscilar, entre 23 e 29 graus, já na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, é, o tempo, vai continuar, mais abafado, é, 24 graus, as mínimas, 28 as máximas, e, intercalados, entre o dia, o sol aparece, é, é, momentos aí, períodos nublados, e chuvas, chuvas esparsas, durante o dia, o outono, vai se iniciar, no dia 20 de março, portanto, estamos aí, em pleno verão brasileiro, eu estou falando aqui também, em nome da Inova Laje, Inova Laje, você que não quer se preocupar, aí com calor, meu Deus do céu, mas eu estou construindo um prédio, aí você começa a olhar aquele prédio, quanto ar condicionado eu vou ter que botar aí, meu Deus, é, quantas horas por dia, esse ar condicionado, vai trabalhar, em cada apartamento, a Inova Laje é uma empresa, que cria soluções, inteligentes, para o seu dia a dia, uma delas, é o produto Prefix, esse aqui, você não precisa ter um prédio também, você pode ter uma casa, você usa na tua Laje, isso aqui, o que é isso aí, por que é inteligente, é porque é isopor, isopor é leve, isopor faz isolamento acústico, isolamento térmico, quer dizer, não passa som, se a sogra derrar lá em cima, você não escuta lá embaixo, se o calor estiver lá no teu telhado, não vai passar, porque isopor, é um isolante térmico, e o principal de tudo, por que é inteligente? Porque é mais barato, a sua obra vai ficar mais leve, o seu projeto, vai poder contar com menos ferro, menos cimento nas colunas, e uma estrutura, totalmente, mais light, esperando o que? para entrar em contato, aí com a Prefix, hein? Está esperando o que? para entrar em contato, com a Prefix, é o telefone, 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 olha só, você quer ir fora, é o telefone, 4734363255. Falando no, no novo Laje, eu queria comentar, nada a ver exatamente com a nova Laje, mas ela fez me lembrar da reunião que teve da associação aqui do Catone, e das reivindicações e denúncias que a comunidade está trazendo com relação à construção do posto da família ali na, aqui no posto de saúde e parque do ar, aqui na região do Catone, não é? É, não vamos aqui revelar o nome do denunciante, mas, eu acho que a demanda de, de fiscalização ali é muito grande, eu acho que a demanda de fiscalização ali é muito grande. Tem até crianças que subir em cima daquela vaga, tem um perigo total, mato tomando conta, gente sendo assaltada ali, tem coisas que a, a subprefeitura está na hora de fazer ali. am Dunkro Lula, Onclo Lula, DIA & Surface Vamos lá, Udo, gente, que isso aqui em Kostezilva, aqui na Inambu-Stra. Isso é algo incrível. Udo, isso é incrível. As pessoas não têm segurança aqui em Kostezilva. A Udo também informa da Secretaria de Saúde. A Udo mandou o recado? É. O que ele disse? Um pouco aqui, o Secretário de Saúde, ó. Udo! 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 Secretaria Municipal de Saúde, que entrará na era da informatização completa, todas as unidades de atenção básica de Jair Kili. Não é para ler? Sim. Por que que eu li, então? Está estranho, então. Nesta segunda-feira, 18h às 13h30, o Prefeito Udo Dela, o Secretário Armando Dias Pereira Júnior, acompanhará uma entrega de 367 computadores para as unidades que foram compradas com recursos do Ministério da Saúde. É isso aí. E o programa nosso de Jair Kili vai ficando por aqui na sua noite de domingo. Queremos saudar aos nossos internautas, agradecer a participação. Os internautas estão falando. Até que começou a aula do Sérgio. O Sérgio disse, entendeu tudo o que você falou com o Udo? E o Rogério disse, vou ter que chamar minha sorda para traduzir. A sorda fala, enrolado assim, meu irmão. Não, eu disse, o Rogério, o Rogério, é assim, ele disse o seguinte, Udo, vem aqui no final da Ruinambu, vê o que está acontecendo, tem asfaltante, olha o negócio, a segurança que está complicada e está na hora, mais do que na hora de você vir aqui ao final da Ruinambu, ver o que está acontecendo. Não precisa mais chamar a sogra, porque se a sogra vem, o Gerinho, ela vem com aquela bolsa, não tem aquela bolsa? É tipo aquelas bolsas que a gente ganha no final do ano, nas empresas, aí lá dentro ela bota uma toalhinha, bota umas 4, 5 calcinhas, bota uma muda de roupa e pijaminha. E aí ela vai ficando na sua casa e para ir embora só depois de 10 dias. Então deixa que a comutagem vai traduzir. Está certo, gente, bora! Isso, isso, você não falou o que eles falam de ter, o Sérgio está treinando. O Sérgio está treinando, agora é o final de março quando você ir contar com ele ali, não me ensine, só que esteja para ele, tá? Tá bom. E ele vai ensinar uma coisa em japonês para ti também, né? Seria seu aluno, seria seu aluno. Que bacana, que bacana. Gente boa! O programa Nós de Júnior está encerrando nesta noite de domingo. Espero você à quarta-feira. E aí O programa Nós de Júnior está encerrando nesta noite de domingo.